Bom, então, muito bom dia a todos. Começar por dar as boas-vindas ao Grupo de Trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional, na pessoa dos trabalhadores Ana Sofia Moraes Brabosa, José Manuel Ramos Vinhas e Ana Cristina da Costa Conceição. Agradecer também o vosso pedido de audição. Aqui uma pequena nota como é que se desenrola os trabalhos. Eu vou-vos dar a palavra por 10 minutos iniciais para fazerem a vossa primeira intervenção. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos cada, e no final terão 10 minutos para poder responder ou poder acrescentar alguma coisa que ficou da primeira intervenção. Só para vos ajudar, está ali um cronómetro em baixo que vos dirá o tempo que vocês estão a utilizar e que ainda faltará. Muito obrigada e dou-vos então a palavra. Então, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade por nos receberem aqui. O objetivo deste nosso pedido de audição está relacionado com a necessidade de sermos reconhecidos como trabalhadores que ocupam necessidades permanentes e temos como objetivo a regularização, ou pedido a regularização definitiva do nosso vínculo contratual jurídico com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Portanto, nós somos trabalhadores que obtivemos um parceiro favorável da CAB, visto que reuníamos os critérios para sermos reconhecidos como necessidades permanentes, o que é certo é que na primeira fase do PREVPAP o IFP apenas regularizou 490 trabalhadores, deixando para trás cerca de 700. Portanto, nós estamos aqui em representação de 218 técnicos superiores que fazem parte do mapa pessoal do IFP e que entraram numa segunda fase, mas com um contrato diferente, portanto um contrato a termo resolutivo incerto. Portanto, eu penso que estarão mais ou menos a par da nossa história, mas nunca é de mais lembrar. Portanto, nós exercemos a atividade de formadores durante vários anos em exclusividade e de forma contínua nos vários centros de emprego e formação profissional do país, sempre como prestadores de serviços. Concorremos ao PREVPAP em 2017, tivemos então o parceiro favorável da Comissão de Avaliação Bepartida, que reconheceu então que éramos necessidades permanentes e que o nosso vínculo deveria ser regularizado. Em 2020, o IFP abriu então concurso e regularizou os 490 colegas, mas este concurso não permitiu a regularização de todos que obtiveram parecer favorável, uma vez que pelas limitações impostas os excluiu. E portanto, nós fizemos parte dessas pessoas, desses trabalhadores que ficaram de fora nesta primeira fase de concurso. Em 2021, foi aberto um novo procedimento concursal para a Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto, destinado aos formadores que obtiveram então o parceiro favorável da CAVO, mas que não tinham integrado na primeira fase do PREVPAP. E nós estamos aqui em representação desses 208 trabalhadores. Esta foi uma forma, digamos assim, de remediar a situação laboral dos trabalhadores que não integraram na primeira fase do PREVPAP, oferecendo-nos então o contrato a termo resolutivo incerto. Atualmente, e há mais de um ano e meio, exercemos as funções de técnicos superiores nos vários centros de emprego e formação do país. Nas funções que desempenhamos, suprimos necessidades permanentes, regulares e certas, lado a lado com os nossos outros colegas que entraram em 2018, mas com um contrato a termo resolutivo incerto, e eles com um contrato por tempo indeterminado. Portanto, tal como eles, temos objetivos e somos avaliados em SEADAP, com os mesmos parâmetros com os mesmos parâmetros, que os outros técnicos superiores com contrato a termo indeterminado, e no entanto não temos, porque estão na carreira, nem a possibilidade de pedir a mobilidade, por exemplo. Encontramos-nos assim então numa situação desigual, em relação aos colegas que foram admitidos em regime de contrato, que trabalham em funções públicas por tempo indeterminado, e desconhecendo por quanto tempo nos vão manter com um tal tipo de contrato a termo resolutivo incerto, uma vez que a qualquer momento podem-no fazer cessar. Diz o nosso contrato que o mesmo foi celebrado, e passo a citar, para fazer face a um aumento excepcional e temporário da atividade do órgão ou serviço, mas, como sabemos, não corresponde de todo à verdade. Existemos funções permanentes regulares, o que não condiz com o contrato a termo resolutivo incerto, existindo, portanto, uma desconformidade do vínculo laboral. Portanto, se era a intenção do PREVPAP regularizar e integrar de forma permanente todos os funcionários do Estado que tiveram um parecer positivo, repito, que tiveram um parecer positivo oferecendo dignidade laboral, não podemos deixar de nos questionar o porquê de nos manterem com um contrato a termo resolutivo incerto. No âmbito do PREVPAP, e tendo em conta outros trabalhadores de outros organismos públicos, fomos os únicos que tivemos um concurso no qual, inicialmente, as vagas foram inferiores ao número total de pareceres positivos. Em síntese, solicitamos que reflitam de que forma está a ser cumprido o princípio da igualdade da Constituição portuguesa ao tratar trabalhadores iguais de forma manifestamente diferente. Que dignidade há no trabalho desempenhado por um conjunto de técnicos superiores, com contrato a termo, que não podem progredir na carreira e que podem ser vistas as suas funções cessar a qualquer momento. Apelamos à nossa justa integração nos quadros do IFP, com um contrato sem termo que corresponde ao caráter permanente das funções e necessidades que estamos a cumprir. O IFP tem um quadro de pessoal deficitário e nós temos a legitimidade, somos mais uma valia porque trabalhamos na casa há muito tempo, portanto temos um know-how e não somos um custo acrescido. Vimos solicitar a intervenção da Comissão de Trabalho dos grupos parlamentares presentes para pôr cobro a esta violação de um princípio constitucional, essencial ao Estado de Direito, e consequentemente a abertura de um novo procedimento concursal para a admissão dos técnicos superiores que exercem funções com contrato a termo resolutivo incerto, com vista a serem admitidos em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Obrigada. Muito obrigada, obrigada de nós. Faço então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando José. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus detalhes, cumprimentar os trabalhadores do IFP, saudar a vossa ação na defesa dos vossos direitos e também todos os trabalhadores do IFP pelo excelente trabalho que desempenham no dia a dia. Com efeito, o Governo suportado por este grupo parlamentar deu início a um processo de regularização de milhares de vínculos precários na administração pública. Nem tudo terá corrido bem, mas a verdade é que esse passo foi um passo importante na regularização de milhares de vínculos precários na administração pública. Situações que se vinham arrastando, trabalhadores, como foi o caso da Segurança Social, que foram inclusivamente colocados numa lista negra no sentido de serem despedidos. E foi precisamente com a ação do Governo que foi possível reverter esta situação, regularizando estas situações num caminho de reposição de direitos e de desbloqueamento de situações que estavam até 2015 a prejudicar e de maneira os trabalhadores da administração pública. Nesta questão do PREVPAP, em termos de regularização dos vínculos precários no IFP, nós tivemos duas situações distintas. Uma situação que foi efetivamente considerada que os trabalhadores constituíam necessidades permanentes dos serviços e há outras situações em que não foi considerado constituir necessidades permanentes dos serviços, nomeadamente na questão da formação, porque se tratavam ou de verdadeiras prestações de serviço, porque os formadores, para além da sua ação no IFP, tinham outra atividade profissional e, portanto, estávamos perante verdadeiras prestações de serviço, mas tínhamos outras situações que não constituíam necessidades permanentes. Eram necessidades dos serviços, mas não eram permanentes e estamos a falar de situações que estão devidamente enquadradas no tempo em termos de formações específicas. Existem formações, por esse país fora, que são datadas, que são específicas. E, portanto, o que se encontrou aqui no sentido de regularizar esta precariedade foi através do vínculo de contratos de trabalho a termo resolutivo incerto. E, portanto, para essas situações que estão devidamente datadas e enquadradas no tempo, foi encontrado este processo no sentido de combater aqui a precariedade, porque são projetos de formação que podem não se voltar a repetir. No caso que aqui nos trazem destes 218 trabalhadores, não estarão enquadrados nem numa nem noutra situação, por aquilo que percebemos e era isso que nós gostaríamos aqui de perceber ainda melhor. Ou seja, estes 218 trabalhadores, para além de serem formadores, segundo percebi, neste momento, todos ou parte deles desempenham funções de técnicos superiores. E, portanto, deixaram de ser formadores ou continuam a dar formação ou desempenham outro tipo de funções dentro da casa. Se desempenham outro tipo de funções dentro do IFPE. Estamos aqui a fugir um pouco àquilo que foi o objetivo do PREF-PAP e é preciso perceber isso. Depois, tentar perceber também se estes trabalhadores estão, efetivamente, neste momento a desempenhar funções em que centros, maioritariamente em que centros é que isto está a acontecer, e se estão a exercer alguma atividade de formação ou já só da carreira técnica superior. Portanto, isso é importante perceber porque, por aquilo que nos é transmitido, e nós iremos aqui, tomámos boa nota, iremos tentar aqui perceber melhor com informação também por parte do IFPE, tentar perceber qual é a situação destes 218 trabalhadores, porque poderámos ter aqui, faça uma situação diferente daquela que teve por objeto do PREF-PAP. E, portanto, gostaria de obter essa informação, porque tive aqui a questão de estarem a desempenhar funções de técnicos superiores e gostaria, portanto, de perceber essa situação. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente que estaremos aqui para fazer parte da solução, para ajudar a resolver os problemas sempre na defesa dos direitos dos trabalhadores, é isso que temos feito, foi isso que fizemos com o PREF-PAP, foi isso que fizemos neste caminho de reposição de direitos, de descongelamento das carreiras que estavam bloqueadas, da reposição do subsídio de férias de Natal que estavam cortadas. Portanto, é um caminho que tem que ser feito e que tem que continuar a ser densificado. E, portanto, se algo não correu bem no PREF-PAP, relativamente a estes 218 trabalhadores, temos de verificar e temos de tentar emendar, se for o caso disso. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Eu vou cumprimentá-la assim, cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar os representantes do Grupo dos Trabalhadores do Instituto de Formação de Emprego e Formação Profissional. Bom, e agradecer muito aqui os temas que nos trazem, aproveitando naturalmente para também estender este agradecimento àquilo que é o trabalho que é desempenhado por todos os trabalhadores do IFP, que é um trabalho fundamental ainda para mais nos tempos em que nós vivemos em que a adaptação àquilo que é a realidade do mundo do trabalho é cada vez mais necessária por vida da formação. E, portanto, esse é um trabalho que, evidentemente, muito contribui para aquilo que é a capacidade dos trabalhadores portugueses de continuarem a estar no mercado de trabalho com maior produtividade e com certeza que é de salientar aquilo que é o vosso contributo nessa matéria. Sobre os gestores que aqui foram colocados, com a exposição que aqui foi colocada, gostaria de primeiro começar a colocar uma situação que é sobre as áreas formativas, que foi uma questão que foi aqui mencionada até inclusive pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estamos a falar de quando mencionavam que há colegas a desempenhar as mesmas funções, são nas mesmas áreas de formação, ou não? E esta pergunta, enfim, ela por si só, obviamente, não é determinante para aquilo que é a avaliação desta situação, como é óbvio, mas ela é importante em dois aspectos. Primeiro, porque se for ou não for, naturalmente que haverá aí uma distinção. Mas, em segundo lugar, e esta é a segunda pergunta, é se eventualmente têm noção de como são criadas e qual o planeamento da formação que existe. Ou seja, naturalmente o IFP faz um planeamento das necessidades de formação, pelo menos falo do ponto de vista anual, independentemente de nós concordarmos ou não com o processo em que esse planeamento ocorre, se efetivamente vos é dado a conhecer se vão ter necessidade ou não destas mesmas áreas formativas dos colegas que ficaram de fora, nos próximos seis meses, no próximo ano, e se têm vindo repetidamente a acontecer. Ou seja, se ficam sempre sem saber se daqui por um mês ou daqui por seis meses ou daqui por um ano vão necessitar ou não destas áreas formativas e depois acabam sempre por necessitar. É porque nós já vimos várias vezes este tipo de casos em que há de facto serviços verdes, há de facto a necessidade de flexibilidade, porque não há uma decisão das necessidades por parte de quem está à frente da instituição. E se de facto não houver uma decisão, parece que a necessidade não é permanente, independentemente da necessidade de se repetir todos os anos, fruto daquilo que, enfim, que é a forma como organizam o seu planeamento. E portanto era relevante perceber isto, se de facto vai se repetindo esta situação ou não. Depois, em segundo lugar, tentar entender aqui algo que mencionaram no que respeito a estes 218 trabalhadores, porque, enfim, nós ouvimos aqui com atenção o seu deputado do Partido Socialista a mencionar, o esforço já foi feito, quer dizer, Portugal não foi feito desde o governo do Partido Socialista, portanto há sempre o esforço a fazer em determinados momentos, sob determinadas situações, com determinados governos, com determinados partidos, portanto se devemos sempre falar o que está para trás, só era relevante na medida em que vale a pena comparar com o presente. E portanto, tudo aquilo que foi dito pelo seu deputado do Partido Socialista, aquilo que para esta audição em concreto vale a pena comparar é se o que foi feito a nível de integração das pessoas é comparável com aqueles que não foram integrados. E nessa mesma medida era importante perceber se existem características exatamente iguais, ou seja, se não existe nada que distingue alguém que, um exemplo que possam dar, alguém que tenha efetivamente integrado os quadros e outro que não o tenha integrado. E eu digo um exemplo do ponto de vista daquilo que é a área em que trabalha, a área geográfica em que trabalha, o volume de horário, o tipo de trabalho, se isso de facto é exatamente assim, enfim, sabemos que não será exatamente igual, mas em que seus requisitos preencem-se exatamente aqueles que foram colocados sobre as pessoas que foram integradas. E esse aspecto é relevante. Não prejudica, evidentemente, que esta exceção não seja avaliada, percebendo-se de facto, apesar de não preencher exatamente os mesmos requisitos, se os trabalhadores possam não ser incluídos. Mas se assim for, se preencherem, aí de facto não haverá qualquer tipo de dúvida, pelo menos sobre as pessoas que tiverem com essas características. E só por último lugar, independentemente até de nós, no Grupo Parlamentar do Partido de São Paulo, já temos recebido bastante informação que, amavelmente, nos fizeram chegar, era perceber qual foi a última resposta que foi dada da parte ao do IFP. Enfim, nós, do Sr. Estado do Trabalho, já ouvimos aqui a resposta que foi dada, que foi muito semelhante à que foi mencionada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. tanto respeito à especificidade destes trabalhadores. Mas já houve algum último feedback, e qual foi o último feedback que tiveram da parte do IFP em particular sobre esta matéria? Isso também seria naturalmente relevante perceber, para que também pudéssemos entender qual o ponto de situação em que neste momento existe. Se está, determinantemente, excluída esta possibilidade, ou se eventualmente estará em alguma fase de análise ou de reanálise. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno de Carvalho. Dua palavra ao Sr. Deputado Chega, Jorge Galveiros. Muito obrigada, Sra. Deputada. Governadora, Srs. Deputados, começo para agradecer a presença das representantes dos 218 trabalhadores precários do IFP. e refiro que estes trabalhadores são uma realidade preocupante e cada vez mais presente no contexto laboral português. Estes trabalhadores precários não possuem um contrato de trabalho estável e têm uma remuneração incerta e ou baixa, bem como pouco ou nenhuma proteção social. No caso do IFP, estes trabalhadores desempenham funções essenciais na formação e orientação profissional de muitos portugueses, mas fazem-no sem a segurança e estabilidade que um contrato de trabalho efetivo possa proporcionar. A falta de estabilidade e segurança no emprego leva a uma diminuição da qualidade dos serviços prestados, uma vez que estes trabalhadores vivem constantemente preocupados com a possibilidade de ficarem no desemprego. A regularização destes trabalhadores é uma questão importante, não só para os próprios trabalhadores, mas também para a sociedade como um todo, sendo obrigação do Estado e muito mais do Ministério do Trabalho, dar o exemplo para acabar com o trabalho precário. Deixo as seguintes questões. Desde a vinda do Sr. Secretário de Estado a esta Comissão, existiu algum desenvolvimento na situação reportada? Os 218 trabalhadores em causa podem fazer prova de que cumprem os critérios designadamente de que prestaram mais de mil horas de serviços para poderem ser integrados no quadro? Planeiam desenvolver alguma ação para resolver esta questão, tendo em conta o teor do parecer favorável da Comissão e avaliação bipartida no âmbito do PREVPAP? Estes 218 trabalhadores têm realmente alguma outra atividade ou trabalham exclusivo para o IFP? Sendo técnicos superiores e sendo funcionários de Estado de qualquer das formas, qual a razão que pensam que possa existir para continuarem como trabalhadores precários? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Dar apenas nota, antes de vos volver a palavra, que a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda não está presente, mas encontra-se na sala assessoria do Partido, que depois lhe dará nota daquilo que também foram os resultados desta audição. Assim, sendo de passo, vou fazer então a palavra para poderem responder aos Srs. Deputados. Pegando aqui nas palavras do Sr. Deputado, relativamente à questão do nosso tipo de contratação, eu quero dizer que de facto é muito difícil mantermos um bom serviço público quando vivemos com uma espada sobre a cabeça. Portanto, a qualquer momento podemos ser, ou seja, as nossas funções podem ser cessadas, sem uma justificação válida, porque a base do nosso contrato também não tem uma justificação que corresponde à verdade. E portanto é muito difícil e era importante de facto para os trabalhadores do Instituto que esta situação se regularizasse para podermos também nós prestar um serviço público de maior qualidade. Eu vou, é para responder por ordem, não é? Primeiro é a Sra. Deputada. Eu penso que as perguntas têm a ver com a resposta que eu vou dar, se não for eu agradeço que me diga. Portanto, o nosso parceiro foi obtido por sermos formadores. Eu, por exemplo, iniciei em 2009, portanto o parceiro é obtido como todos os colegas que entretanto regularizaram. Mas entretanto estamos a desempenhar funções de técnico superior. Portanto, eu desde que entrei praticamente eu e muitos no Algarve praticamente só desempenhamos funções técnico superior. A colega do Porto é muito semelhante, o Alentejo é muito semelhante. Portanto, nós fazemos coordenação das ações de formação. Portanto, estamos a contratar nós formadores. Porque há déficit nos mapas de pessoal para fazer este tipo de função. Ou seja, para ter uma ideia, há concurso de mobilidade para as funções que eu estou a desempenhar. Ou seja, eu não posso pedir mobilidade, não é? Não progredo na carreira, eu não posso pedir mobilidade para outro setor. Mas colegas da Câmara ou da Cultura, etc., podem vir desempenhar as minhas funções. E eu tenho um contrato, posso, eu e os 208, atenção, quando digo eu, que podemos ser despedidos a qualquer momento, com um mês de antecedência ou dois meses de antecedência. Portanto, a questão de sermos formadores foi o que nos... E eu, por exemplo, desde 2012, e isto já respondendo também relativamente à exclusividade, desde 2012, que o meu rendimento é exclusivo, e isso pode ser de estar todos os IRFs, e foi no âmbito da CAB, é exclusivo dos rendimentos do IFP, ou mais de 90% são do IFP. Mas desde 2013, 2014, e como eu, muitos colegas. Portanto, há aqui... Eu gostava, acho que era importante que nós clarificássemos quem nós somos, que somos um grupo muito específico, realmente, do IFP. E depois, há realmente formadores, por exemplo, da área da mecânica, que são necessários só para um determinado projeto. Há, por exemplo, os colegas que entraram antes e agora estão a reivindicar subsídios de férias, etc. Nós somos, temos um contrato que pode ser terminado a qualquer momento, e o que queremos é a regularização. Não sei se respondi e depois fez outra pergunta se havia alguma diferença, não era, entre nós... Não, não sei se... Entre nós e os colegas. Entre nós e os colegas que regularizaram no Algarve. Ah, sim, relativamente aos colegas que regularizaram em 2020, se havia alguma diferença. Não, nós trabalhávamos todos na mesma equipa de formação, portanto, dávamos formação juntos, e uns entraram porque tiveram mil, 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 tiveram um parecer, nós também tivemos um parecer porque tivemos mil, alguns até, por exemplo, tivemos mil e quinhentos no ano, e no ano tivemos novecentos e cinquenta. Mas trabalhávamos todos juntos, inclusive alguns que até entraram depois, eram professores, e por serem professores, tinham contratos que era mais fácil terem mais volume de trabalho do que quem não era professor. Mas o que é certo é que tivemos todos o mesmo parecer positivo da CABO, portanto, o parecer que diz que éramos necessidades permanentes, mas não cumprimos foi esse critério mil, mil, mil. Em muitos casos tínhamos três mil e trezentos, por exemplo, não sei se me estão a fazer entender, mas mil, novecentos e cinquenta, mil e trezentos, por exemplo. Portanto, não há diferenças entre os colegas que entraram em 2020, que regularizaram, e nós que entrámos em 2021, não há diferenças no que fazíamos antes, éramos colegas em termos de equipa, de trabalho, e não há diferenças no que fazemos agora. Ou seja, somos colegas de gabinete, vamos abrir ações de formação, contratamos formadores, a diferença é que eles têm o lugar seguro, não há precariedade, e podem pedir mobilidade para a cultura, e têm saído muitos, mas a questão aqui importante é que nós não somos um custo acrescido. Ou seja, nós já estamos lá, conhecemos bem a formação, por dentro e por fora, e temos a legitimidade, temos o parecer favorável. E não somos um custo acrescido. E mais, há déficit nos mapas pessoal, isto dito pela nossa delegada, que nos acolheu, e que muito simpaticamente disse que não podia fazer nada, porque é uma decisão política, mas há déficit no mal gasto, por exemplo, de trinta pessoas, e por isso há pedidos de mobilidade para o nosso serviço. Não sei se respondi a todas as do Sr. Deputado, sim. Agora o Sr. Deputado do PSD. Portanto, colegas de diferentes áreas, ah, se os colegas trabalham connosco, são diferentes áreas, por exemplo, eu vim da Psicologia, a minha colega veio do inglês, por exemplo, o meu colega veio da Físico-Química, ah, não, nós somos colegas de diferentes áreas, e estamos todos a fazer o mesmo, somos coordenadores de ações de formação. Não sei se quer essa uma das... Sim. Esquerda, com a sensação que nós não somos formadores, nós somos técnicos superiores, não é? Não, 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 técnico superior. Não, não, o nosso contrato é técnico superior. Eu penso que há aqui uma confusão, que nós devemos parecer positivo, como já foi dito, porque éramos formadores. Os nossos colegas que entregaram um ano antes, esses, foi com o intuito de ser formadores, apesar de hoje em dia também serem, a maior parte deles, técnicos superiores. E nós entrámos como técnicos superiores, o nosso contrato diz funções de técnicos superiores, e o que desempenhamos é funções de técnicos superiores, não é de formador. Por isso, abrimos ações, fazemos papel de coordenação, enfim, poder relacionar-se com uma formação, não como formador. E, vá, continuar. Tentar só responder à questão do Sr. Deputado, depois dizia se preenchíamos os mesmos requisitos, não é? Sim, nós trabalhávamos, como eu disse há pouco, lado a lado, com estes colegas que regularizaram, e nós não, nas equipas formativas enquanto formadores. Depois perguntava se tínhamos tido algum feedback do Sr. Secretário de Estado e do Presidente do IFP. do Sr. Secretário de Estado, penso que se mostrou maior abertura quando percebeu precisamente este ponto que o meu colega acabou de vincar. Penso que o Sr. Secretário de Estado pensaria que nós estávamos só a desempenhar funções de formador. O Presidente do IFP, em contato, se tem tido com os sindicatos, nós somos sindicalizados, também se mostrou aberto à nossa regularização, embora, a nossa delegada também, embora digam sempre que é uma decisão política, mas tem a falta de pessoal, e o pessoal, e nós sabemos de trabalhar. Penso, não sei se era mais alguma... E o Sr. Deputado do Chega, penso que a primeira pergunta era semelhante à do Sr. Deputado do PSD, não era? Ah, ok. Depois a segunda, tinha a ver com o parecer favorável, que nós tinha... Sim, sim, nós temos parecer favorável, sim. Sim, simplesmente o IFP meteu aquele requisito que tinha que ser mil, mais mil, mais mil, mas temos o parecer favorável porque bastava ter mil no ano para ter o parecer favorável. Em média, muitos tínhamos, sim, sim. Depois, a terceira questão, eu meti aqui um ponto de interrogação, desculpe, não consegui acompanhar e... Se planeiam fazer alguma ação? Exatamente, para definir que esta questão, se possa resolver, além de alguma ação específica? O Sr. Deputado, não está a gravar, tem que... Estudores, estamos aqui numa... Somos poucos. A questão que eu tinha posto é que se planeiam desenvolver alguma ação para resolver esta questão, tendo em conta o teor do parecer favorável da Comissão e avaliação meio partida no âmbito do PREV-PAV? Sim, nós é o que temos estado a tentar fazer, não é reunirmos, temos um grupo, somos 208 trabalhadores, estamos em contacto constante, e o nosso, tanto que nós, agora, quando decidimos pedir a audição, foi precisamente no sentido de clarificar este ponto, ou seja, o nosso objetivo último, realmente, é a regularização por um contrato a tempo indeterminado. E penso que esse objetivo passa pela clarificação deste ponto, que hoje estamos a tentar passar a mensagem. Depois penso que nos tinha perguntado se trabalhávamos em exclusividade, sim, portanto, tal como eu disse, eu e muitos de nós trabalhávamos já a recibos verdes em exclusividade, e agora sim, temos um contrato como técnico superior, e é em exclusividade, tanto que o IFP nem permite, tem mesmo que ser exclusivo, por exemplo, na Segurança Social, os colegas da Segurança Social podem, por exemplo, dar formação no pós-laboral, o IFP, por exemplo, não permite isso, é mesmo exclusividade, dentro da função pública e fora. E a última, peço desculpa, não consegui também apanhar a última. A questão é que são técnicos superiores. Sim. São fatores e efeitos funcionários do Estado. Certo. Ora, são técnicos superiores, são funcionários do Estado. Fatores e efeitos, e tendo em conta, trabalham lá uma série de análises. Não posso dizer assim. Estão numa situação perfeitamente. ilegal, porém, aquilo que o Estado sente. E a minha questão é exatamente isso, que não faz sentido. É uma afirmação, quer dizer, não faz sentido, sendo vocês funcionários do Estado, trabalhando há uma série de anos no Estado, continuarem como trabalhadores precários. Muito obrigado. Obrigada. Bom, Sr. Deputados, sei que está uma audição, mas hoje estamos aqui mais informalmente, de todo modo. Não me ligam, não me ligam. Está, 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 exatamente. Srs. Deputados, A questão é tentar aqui não entrarmos numa questão da precariedade. A precariedade existia, efetivamente, quando os trabalhadores estavam com falsos recibos verdes. Eram contratos de trabalho encapotados por falsos recibos verdes. Não é isso que existe. Hoje existe um contrato, aquilo que poderá estar aqui em causa é que existe um enquadramento indivíduo desse contrato de trabalho. Não deveria ser a termo incerto, possivelmente, para aquilo que nos é transmitido pelos trabalhadores. Agora, não existe um vínculo precário, existe um vínculo. Isso tem que ficar claro. Só que, estamos aqui informalmente, não é uma audição mais informal. Eu acho também o objetivo é ficarmos todos desclarecidos. E até para não transmitir a ideia errada, que eu acho que até foi um tronco comum no discurso de todos, é que, efetivamente, a situação que existe agora, todos compreendemos que não é uma situação adequada. Ponto um. E ponto dois, não é adequada porque é evidente que a forma do vínculo não deve ser esta. Agora, não vamos andar aqui a discutir, até porque isso já foi uma discussão do passado sobre o que era precário e o que não era precário. Eu até me lembro bem que aquilo que o PS identificava como precário, até sobre os contratos a termo certo. Portanto, eu creio que também essa discussão não cabe aqui. O que cabe aqui é a vontade de todos nós que queremos ouvir a situação. E, portanto, só queria deixar isso claro como é evidente e acho que outra discussão seria para outra sede. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Galvez já esteve... Diga, Sr. Deputado. É que isto, de facto, já agora dar aqui uma nota, não costuma haver diálogo, não é? Portanto, há aqui uma maior formalidade. Abri aqui um bocadinho a exceção para um, foi para o Sr. Deputado Jorge Galvez, obviamente também que tive que abrir para todos. Mas, Sr. Deputado, não podemos... Mas diga, diga, muito rapidamente. Só queria dizer que... Não, depois é que os colegas também querem falar. Não, claro, basta ir ao dicionário e ver qual é o significado precário. Portanto, é temporal, é por um tempo e, portanto, não é nada de... Mas, muito obrigado de qualquer das formas, Sr. Deputado. Estou de modo, obviamente, que o sentido que nós costumamos dar à palavra precário é um bocadinho diferente do que aqui estava a ser utilizado. Mais uma vez, agradecer, então, a presença do grupo de trabalhadores do IFP e esperar, sinceramente, e eu penso que todos os grupos parlamentares também assim o entendem, que vocês tenham a vossa questão resolvida, tanto vocês os três como os outros 215, que não estão hoje aqui presentes, mas que estão aqui hoje representados também por vocês. Muito obrigada e um resto de um bom dia de trabalho. Obrigada. 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 Obrigada.